A proteção contra incêndio é comandado pelo primeiro-tenente Jorge Freitas da Rosa e conta atualmente com o efetivo de 53 homens distribuídos nos dois grupos de combate a incêndio localizados na rua Gabriel Leão, número 870 e na zona norte, na rua Roberto Dunsman, número 691, esquina com a Avenida Brasil. Possui um grupo de atendimento de emergências que objetiva o atendimento de ocorrências de pronto-socorrismo e resgate de vítimas de acidentes automobilísticos e outros, procurando prestar socorros de suporte básico da vida de forma a estabilizar e mobilizar e transportar adequadamente a vítima até o atendimento médico especializado. Os bombeiros da Brigada Militar de Cachoeira do Sul estão desfilando com uma viatura autocomando prefixo BM 4963, uma motocicleta prefixo BM 3754, uma viatura prefixo BM 3537, uma viatura autocomando prefixo 6960, uma viatura ABS autobusca salvamento, prefixo BM 956 com o barco, uma viatura micro-ônibus prefixo 4892, uma viatura resgate prefixo 4463 e três viaturas de combate a incêndio, uma autobomba tanque, prefixo BM 1780, uma autobomba misto, prefixo BM 3762. Os bombeiros da Brigada Militar de Cachoeira do Sul mantêm o serviço diuturnamente atendendo pelos telefones 3722-200, 3723-1102 e 3722-2302, bem como telefone de emergência 193.